Boa tarde, estou aqui na rua Castelo de Guimarães, aqui no bairro Castelo, em Belo Horizonte. Vou apresentar para vocês este apartamento aqui de três quartos. Aqui nós estamos na sala, sala ampla. Mostrar para vocês um pouco da vista aqui do bairro Castelo. Aqui mais um pouco da sala. Vemos o acabamento aqui do teto. Aqui nós temos o corredor com acesso aos quartos. Temos um armário também planejado aqui. Temos box de vidro, temos espelho aqui no banheiro social. Mostrar para vocês aqui o primeiro quarto com armários planejados. Mostrar para vocês mais um pouco aqui. Em frente nós temos a suíte. A suíte também conta com armário embutido aqui, armário planejado. Mostrar para vocês aqui o banheiro da suíte, também com box de vidro e espelho. Saindo aqui do suíte, nós temos o terceiro quarto. Mostrar para vocês mais um pouco. Mostrar para vocês um pouquinho da vista. Seguindo aqui no corredor, temos aqui acesso à cozinha. Possui armário na parte inferior e superior, aqui na cozinha. Ao lado nós temos a área de serviço. E é isso. Se vocês gostaram desse apartamento aqui no Banho Castelo, venha acessar nosso site, conferir a nossa galeria de fotos e a gente se visita. Obrigado! Obrigado! Obrigado!